Aniversário, eu sou o Pyong Lee, bem-vindo ao meu canal e hoje temos um vídeo de desafio com hipnose Onde eu vou pegar alguns competidores na rua, duas, três, quatro pessoas Para fazer uma corrida de 10 metros rasos, 7 a 10 metros rasos Caramba, 10 metros é pouco, como assim Pyong? Só que com o efeito da hipnose, que eles vão andar em câmera lenta E aí vai ser muito louco, vamos ver o que acontece Eu vou deixar uma nota de 100 reais ali no chão com o peso que eu vou falar que é uma tonelada Eu não consigo nem levantar E aí o prêmio é 100 reais e aí vamos ver se a gente premia segundo, terceiro, quarto lugar Porém não vou dar em nota de dinheiro, né? Eu vou usar o It, que é muito mais fácil para pagar e receber em um aplicativo que é bom para todo mundo Simples, seguro, fácil e rápido E aí todo mundo vai ganhar pelo aplicativo Bora ver esse desafio então Então agora vai começar a corrida valendo Está valendo o prêmio Eu vou deixar o prêmio ali Vocês vão ter que pegar, é só pegar Pegou o prêmio, vem de vocês Tá bom? Beleza? Beleza então Vamos assistir as coisas? Quanto vocês? Vamos assistir as coisas aqui em Pradas E aí Vamos, filha Volta daqui no estado, três, dois, aí Relaxa completamente, já faz aqui agora A câmera lenta fica completamente muito mais forte Zero a dez e o nível a dez Vocês estavam aí em sete, agora é o nível a dez E quando vocês chegarem lá, vai ser uma nota de peso em cima E esse peso tem uma tonelada O peso tem uma tonelada Quando vocês tentarem tirar em cima do prêmio, vocês vão conseguir notar porque o peso tem uma tonelada E a nota tem que ter isso Olha os abertos Podem ficar na posição que vocês estão Colocar o seu nome mesmo Beleza, a ideia é a seguinte, a competição é a seguinte Continua em câmera lenta E vai ser uma corrida até a faixa vermelha E ali no chão vai ter o prêmio Que é uma nota de R$100 E vai ter um peso em cima dessa nota Quem chega primeiro e pegar a nota, tocar na nota Vem que se desafia Beleza? Beleza então Um, dois, três, um Vamos aí Ai, 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 ai Ai, 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 ai Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Fechou? Espera aí, vamos ver se aparece a notificação. Ah, apareceu. Olha, pagamento recebido. Top. Então, está pago aí. Você também. Se quiser pagar e receber de um jeito simples e fácil, em burocracia, baixa o IT e faça o IT. É só você colocar no quadradinho e pronto. Bem fácil. Eu vou deixar o link na descrição para vocês baixarem. Muito obrigado por mais uma hipnose. Qualquer ideia que vocês quiserem ver, deixa nos comentários aí. Até o próximo vídeo. Obrigado, viu campeão? Valeu. E aí, boa noite. Tchau. 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 Tchau.